E aí pessoal, beleza? Bom, bora para uma aula diferente hoje, hein galera? Vamos falar sobre colbel e bloco sonoro, ok? Essa é uma levada muito simples, onde vocês podem utilizar em vários estilos Como na salsa, eu já vi algumas pessoas utilizando algumas levadas no sertanejo, no axé e assim por diante, ok? Então, essa levada é muito simples O colbel ficará sempre em galope, então vai ficar Então, o bloco sonoro vai ficar sempre na ideia da salsa Então, colocando os dois, vai ficar Então, vou fazer uma vez com o metrônomo A 40, a 60, a 80 e a 100 Para vocês entenderem como é que é, ok? Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.